Olá, salve, salve, 25 de setembro, aniversário da Casa de Cultura Mário Quintana e o Estação Cultura está entrando no ar, chegando até a tua TV, dispositivo móvel ou computador através do sinal digital da TVE e também pelo nosso site, sempre ao vivo. No programa de hoje vamos conversar com o diretor fundador do grupo Caixa Preta Gessé Oliveira sobre o livro Hamlet Sincrético em busca de um teatro negro. Também vamos falar sobre a oficina Expressão pelo Movimento que está com as inscrições abertas e inicia na semana que vem. A música do Estação Cultura desta quarta-feira fica por conta da soprana Andiara Mumbach e do instrumentista Anderson de Lima, que fazem concerto na sexta-feira lá no estúdio Clio. Bom, há 14 anos era encenada pela primeira vez o espetáculo Hamlet Sincrético, uma montagem do grupo Caixa Preta e essa data foi comemorada com o lançamento de um livro. Eu converso agora sobre a obra Hamlet Sincrético em busca de um teatro negro com Gessé Oliveira, diretor, professor e fundador do grupo Caixa Preta, também diretor da Casa de Cultura Mário Quintana, um dos organizadores do livro, que traz mais de 50 textos de diversos autores. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura também. Parabéns à Casa de Cultura pelo aniversário, te parabenizar pela tua pessoa enquanto diretor da Casa de Cultura. Mas, tua figura antes de ser um diretor da Casa de Cultura Mário Quintana, importante espaço público da cidade de equipamento, diretor de teatro, um homem de teatro. Então, um homem, mais do que isso, um homem do teatro negro aqui da cidade de Porto Alegre, né? E esse livro conta boa parte dessa história, é isso? Isso, né? Esse livro celebra esses 14 anos de existência do espetáculo, um Hamlet, um Hamlet tradicional, em que a gente tem lá os cinco atos, as 27 cenas, está tudo presente, mas sob uma perspectiva de encenação negra, onde a gente utilizou elementos da cultura afro-brasileira, capoeira, o carnaval, o candomblé, a umbanda, o batuque, enfim, tudo como um fenômeno cênico, né? E foi um marco, eu acho, que na cidade, especialmente, assim, demarcando a existência de um teatro negro contemporâneo. Bom, e ele foi apresentado pela primeira vez dentro de um Porto Alegre em cena também, de uma das edições do Porto Alegre em cena, que foi a 12ª edição do Porto Alegre em cena. Eu acho que foi a 12ª, é, foi em 2005, eu lembro o ano que foi, foi 2005, né? Já dentro do Porto Alegre. A gente já tinha estreado, o espetáculo estreou em maio, não é? E aí teve uma grande repercussão, a gente passou três meses em cartaz. Uma coisa que raramente tem acontecido na cidade, algum espetáculo ficar três meses consecutivamente em cartaz. A gente ficou de maio a agosto e, em seguida, já embarcamos no Porto Alegre em cena, né? Num momento ainda que os grandes festivais ainda não tinham, dentro da sua perspectiva estética, a existência de espaço de inclusão, ou seja, né? Desse fenômeno de teatro negro, ou seja, a gente estava lá furando um bloqueio, né? E acho que, como resultante disso, a gente vê hoje todos os festivais com uma programação valorizando a diversidade, diversidade estética, diversidade étnico-racial, né? E, inclusive, essa estética, que é uma estética que hoje já está bem lapidada, bem apurada, até porque lá, já em 2005, ela já não era uma novidade para quem era da área, e para quem já estava atento a essas necessidades, que é uma necessidade social que acabou tendo as suas repercussões dentro da arte, né? É, é verdade. Pensar o seguinte, ó, que não é uma necessidade do ponto de vista social, ele é em termos civilizatórios, em termos de transformação, né? Porque o que se vê em cena, né, um espetáculo de teatro, cinema, enfim, as artes, elas são o quê? Elas são narrativas, é contar uma história. E contar uma história, tu está dizendo quem está dentro e quem está fora, né? A gente já vinha trilhando uma trajetória que começou com o Transegum, que foi um espetáculo anterior, 2003, de um autor afro-brasileiro, o Kut, e depois nós fizemos uma trilogia só dos chamados clássicos da dramaturgia universal, né? Então, fizemos o Hamlet Sencrético, depois o Antigo na BR, e o último que foi Ori Oresteia, né? É sempre nessa perspectiva de uma encenação negra, mas utilizando lá toda a narrativa, né, as falas, né, as falas tradicionais. Bom, então, esse livro tem também, além de ter essa questão muito detalhada desse espetáculo em questão, ele acaba também tendo esses marcos históricos, né? Um pouco antes do que estava sendo produzido, antes de Hamlet Sencrético, o que levou a que fosse produzido ele, que fosse pensado nessa estética também, e um pouquinho depois o que os desdobramentos pós esse espetáculo ter ido aos palcos, né, Gessé? É, é verdade. Tem aqui um dos capítulos que é dedicado à trajetória do grupo, então, o que enfoca todos esses espetáculos que a gente fez, além desses que eu falei, tem o Osso de Morlan, que era de um autor senegalês, enfim, né, conta toda a nossa trajetória, mas sob perspectivas óticas bastante diversas, né? Tu tem, assim, alguns artigos bem longos, artigos bastante acadêmicos, de professores de diversas instituições brasileiras, tem o Julio Moracen, que é um cubano, professor da Unifesp, Evani Tavares, que dá aula na Universidade da Bahia, tem a Camila Bauer, que é uma professora aqui da Universidade, tem outros críticos, o Luiz Augusto Fischer, diretores de teatro, Babalorixás, alguns Babalorixás, né, que quando eu faço esses espetáculos, eu sempre tenho uma assessoria em alguns campos que a gente precisa, enfim, né, a gente precisa dar um tratamento respeitoso. Então, todos os meus espetáculos, eu sempre tenho uma assessoria de um Babalorixá que não está lá para fazer, né, nenhuma manifestação espiritual, mas para a gente, né, reconhecer, né, uma teologia ou uma teogonia própria, né, e a gente, né, não cometer erros teológicos. Ou se cometer, cometer porque é proposital, porque aquilo está ali para, né, enfatizar um aspecto narrativo. E muitos desses textos foram gerados não por conta de se fazer uma publicação, mas gerados críticas, foram catalogadas pesquisadores que buscaram como fonte para a pesquisa e estudos acadêmicos o espetáculo, né? É verdade, né, tem várias críticas que foram publicadas em jornais, em jornais de prestígio, né, tanto aqui do Rio Grande do Sul quanto fora. Então, a gente teve que fazer um trabalho meio arqueológico, né, de buscar lá nos remotos. Quando a gente estreou o espetáculo, em 2005, ainda não tinha muito essa coisa de todo mundo fazer foto, quer dizer, às vezes não fazer uma foto com celular, era recém, estavam começando a se usar a câmera digital. Então, a gente perdeu muita coisa, né, no percurso. E nesse processo dessa arqueologia, dessa pesquisa, descobrimos também alguns fotógrafos que a gente não conhecia ainda as fotos deles. Então, tem fotos inéditas que não estavam no... né, que nunca foram publicadas, né? Então, foi um trabalho de uma pesquisa bastante apurada. Bom, também serve muito para quem está produzindo hoje, não só nas artes cênicas, mas também para quem quer ter um conhecimento do quanto a produção negra está presente nas artes contemporâneas. E muita coisa tem se produzido, e principalmente, como tu disseste, né, nesse teatro, nessa busca estética, por um teatro negro aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, né, José? É verdade. Eu acho que, né, diferente desses quase 20 anos atrás, quando surgiu o Caxa Preta, hoje tu tem uma cena negra. E tu tem uma cena negra que não está fazendo somente um discurso racial sobre a perspectiva de um debate político propriamente dito. Mas não, é discutir, né, estética como ferramenta de pensar a civilização, de pensar a nossa cultura. Então, hoje tu tem diversos grupos que estão aí com uma produção super bacana, o Pretagô é um exemplo, tem o coletivo Montigente, tem o coletivo Bichas Pretas, que é assim mais ligado à dança, tem o coletivo de Corpo Negro, ou seja, tem um monte de gente, assim, nesse campo das artes cênicas, né, acho que, sobretudo, quando tu fala de teatro negro, tu tem que fazer uma certa expansão, né, territorial e epistemológica também para o campo da coreografia, da dança, né, porque a cultura de matriz africana, ela é muito corporal, ela é muito coreográfica, ela é muito estética, né, então, tu tem hoje aí um manancial de grupos, sobretudo, ligados hoje à universidade, grupos que nasceram dentro do curso de teatro, dentro, né, tanto da URGS quanto ao Ergos, ou mesmo do curso de dança da URGS, ou seja, nós temos uma cena negra aí muito potente, muito poderosa e muito qualificada. Bom, falando um pouco dessa cena negra, o Tiago Piragira, que é o diretor do Grupo Preta Go, um dos, desse coletivo, está com um curso com processos criativos, práticas descolonizadoras, nos dias 5, 12, 19 e 26 de outubro, as inscrições podem ser feitas procurando o Preta Go pelas redes sociais, isso, o curso vai acontecer lá na Casa de Cultura Mário Quintana, já que a gente falou em Casa de Cultura Mário Quintana, que hoje está de aniversário, tem programação lá na Casa de Cultura também, né, vou mostrar aqui também o anuário, e por favor, rapidamente, o que acontece hoje, comemorando os 29 anos de inauguração da Casa de Cultura Mário Quintana quanto espaço cultural? Então, comemorando a Revolução de Saturno da Casa, né, esses 29 anos, e já começando a pensar nos 30 anos, que vai ser uma festividade de ano inteiro, esse ano a gente vai ter uma exposição do, chamado Esconderijos do Tempo, enfim, que é o livro do Mário Quintana, né, com fotos do Gilberto Perim e da Dulce Helfer, é uma exposição realmente lindíssima, são 11 imagens de cada um, retratando recortes da casa, algumas imagens de totalidade, algumas coisas mais, assim, hiperrealistas, um detalhezinho da casa, é uma exposição muito linda mesmo, vai ser aberta às 19 horas, né, do dia 25, hoje, dia de aniversário da casa, então não dá para perder. Bom, a gente falou bastante sobre o livro, o livro é um legado, mais um dos legados do Porto Alegre em cena, ainda é possível adquirir o livro, de que forma, José, rapidamente? Olha só, a gente está agora começando o processo de distribuição, então, por enquanto, está na Livraria Baleia, está na Arte Loja, que é lá na Casa de Cultura, e estamos, assim, começando agora, enfim, a gente sabe como é que é o mercado editorial, sobretudo quando a gente faz uma produção, assim, alternativa, né, com toda qualidade, mas ela é alternativa ainda no sentido da distribuição, que a gente sabe que não é um elemento fácil, né? Então, aproveitem a visita na Casa de Cultura, vão na Arte Loja, e procurem Hamlet Sincrético em busca de um teatro negro. Gessé, obrigado pela tua presença aí, parabéns mais uma vez aí, e segue aí o trabalho, excelente trabalho. Lacrimai... Lacmaé? Lacrimaié. Lacrimi é o nome do concerto que a soprano Adriana Mumbach e o instrumentista Andresson Lima apresentam na sexta-feira no Estúdio Clio. A gente confere agora o que pode ser conferido na apresentação do dia 27, por favor, com vocês. A salta da Sincrético em que o marido é, O marido é, minha bela, Não acredito no meu coração, Dulce desejo, De ser tu, amor meu Crede-lo por, e se te porta salve Prendi questo mio strade Óprimi il petto E vedrai scritto in cuore Amarilli 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 Crede-lo por, e se te porta salve Prendi questo mio strade Óprimi il petto Amarilli Il mio amore Amarilli 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 os dias, o dia a dia, as situações, com o corpo mais tranquilo e mais seguro. São muitas situações performáticas que a gente tem que passar no dia a dia, a gente pode se dizer, né? Com certeza. A gente tem várias máscaras no bolso, né? Cada situação que tu faz, tu tá usando uma máscara, tu tá usando uma parte do teu corpo. Então, assim, a gente tem chakras, pontos de energia, que a gente não pode fechar, trancar, até pra fala ficar melhor, respirar. Então, bem o básico, desde ficar de pé, eu sempre digo, primeira aula é ficar de pé. E a partir daí, a gente vai improvisando, vai questionando, a gente conversa muito também, porque cada corpo é especial, é específico, é único. Então, a gente não, eu não sou fisioterapeuta, pra olhar um corpo e ter uma noção do que a pessoa tem, de problema em coluna, características comuns do dia a dia. Então, cada um sabe os seus limites, é importante trabalhar os seus limites, né? Corporais, em todos os aspectos. Então, a princípio, é uma oficina aberta a todos os níveis e a todas as idades, por exemplo. Sim, a partir de 16 anos, porque serão nove encontros, às quartas-feiras, na Casa de Cultura Marquintana, na Sala Marcos Barreto, uma sala ótima, tem um piso de madeira, bom de trabalhar. E a ideia é que no final da oficina, no dia 27 de novembro, a gente faça uma performance, uma apresentação. Eu tenho já algumas sugestões de temas para serem abordados, mas vou conversar com o grupo para uma definição coletiva, para hajar uma performance. Porque é sempre importante um trabalho de sala de aula se expandir, que as pessoas vejam, que as pessoas se exponham também. Os alunos têm essa vivência de atuar. Bom, e trabalhos em sala de aula também é uma coisa com a qual, além do grupo em palco, você também tem essa vivência há algum certo tempo também, né? Sim, além de trabalhar em colégio há bastante tempo, e tem a Companhia Larde, que nesses 29 anos, a gente se dedica mais ao público infantil. Eu tenho essa conexão muito forte, muito ligado à criança, adolescente. E adulto também, mas de uma certa forma, a minha especialização é em criança. Eu adoro trabalhar com criança, porque o imaginário infantil é muito grande. E todos nós já fomos crianças. Então, assim, sempre tem que resgatar. Então, eu estava comentando esses dias, a criança, quando é pequena, ela tem movimentos abertos. E a gente vai crescendo, a gente vai encolhendo, a gente vai contraindo, vai criando couraças. Nas costas, vai se entortando. E agora, com o celular na mão, então, pior ainda. Então, assim, resgatar essa criança física, corporal, para viver melhor, né? É, e a gente fala viver melhor, né? Só pensando como viver melhor em cima de palcos, mas também no dia a dia e nessa fluência, esse fluxo de informações que a gente tem que ter, troca o tempo todo. Então, a oficina é expressão pelo movimento, o nome já está entregando muito do que se propõe a fazer, nos dias 2 de outubro até 27 de novembro, às 18 horas, todas as quartas, sempre as quartas-feiras, né? Na sala Marcos Barreto, da Casa de Cultura Mário Quintana. As inscrições podem ser feitas e também um pouco mais de informações, vocês podem pegar pelo e-mail pauloguerrateatro.com.br E o Grupo Alarge, como é que anda de agenda? Pois é, então, já estive aqui com a Enigma das Caixas em julho e agora a gente retorna em outubro no Teatro de Arena, para a sua terceira temporada. E comemorando outubro é o mês que a gente faz 29 anos de atuações. Então, nossa, eu estava vendo antes de vir para cá, pensando quantas peças a gente já fez. E são mais de 30 espetáculos. E o Enigma agora é o filho novo, né? Faz a temporada do Teatro de Arena a partir do dia 12 de outubro, sempre sábado e domingo às 16 horas. A gente vai participar de um festival também no Teatro de São Pedro, agora dia 10 de outubro. Temos uma pequena agenda para cumprir em outubro em comemoração. Essa oficina também complementa as comemorações dos 29 anos da companhia. Então, parabéns pelos 29 anos da companhia, Paulo. E eu volto. Certo, e seguimos conversando, com certeza. Tá certo. Bom, a gente faz agora um pequeno intervalo e volta rapidinho com a Estação Cultura desta quarta-feira. Fique aí que a gente já está voltando. Estação Cultura está de volta com duas dicas para esse final de setembro. A primeira é sobre 30 anos de carreira que serão comemorados com humor e reverência pelas rainhas da noite. É uma festa que vai contemplar três dias. E quem são essas rainhas? Glória Cristal, Lady Sibeli e Laurita Leão. Elas conduzem em uma espécie de teatro de revista, lembrando as chanchadas da Atlântida. O espetáculo é dirigido e produzido pelos três artistas. A Lady Sibeli, de Everton Barreto, a Glória Cristal e a Laurita Leão, de Lauro Ramalho, juntaram números relevantes de suas apresentações individuais para compor esse novo trabalho. Rainhas da Noite está no Estúdio Extravaganza, nos dias 28 de setembro, 5 e 12 de outubro, sempre às 9 da noite. Mais informações para esse finalzinho de mês? O tablado Andaluz traz a baila-ora espanhola Carmen Moreno para um ciclo de atividades em Porto Alegre. Além do show dias 27 e 28, às 9 da noite, tem o workshop com a espanhola dias 28 e 29, sábado e domingo, às 4 da tarde. Música Ove d'amor, ove d'amor, ogni dolcezza fiucca. Te, te vieni a radolcire l'amor, ove d'amor, ove d'amor. Ove d'amor, ove d'amor. Ove d'amor. Ove d'amor, ove d'amor. Ove d'amor. Ove d'amor, ove d'amor. E apresentando principalmente um pouco da música desse período, com suas características, com suas diferentes formas de expressar cada afeto, cada sentimento. Qual o recurso que o compositor usa para expressar a dor, a alegria, as ornamentações. Tem também o instrumento, que é muito diferente dos instrumentos atuais, um precursor. Então, estamos muito felizes e acho que o Anderson pode explicar também um pouquinho mais essa curiosidade por esse instrumento que é tão diferente. Pois é, Anderson. Esse é um percussor do alaúde, que já é um percussor do violão, do violão moderno. Ou seja, esse é um instrumento que está bem antes do que a gente tem com os instrumentos característicos hoje, né? Sim. Esse instrumento está exatamente na virada de 1500 para 1600. É aí que esse instrumento surge, junto exatamente com esse repertório. Porque o contraponto que se tinha, muito denso, do Renascimento, ele vai começando a cair em desuso. Eles buscam uma expressividade que vem a trazer a ópera moderna. Que é assim, o texto deveria ser muito importante e por isso ele não deveria ter um acompanhamento que limitasse a compreensão desse texto. Então, você vê que a textura dessas músicas é um acompanhamento simples, um instrumento relativamente simples e uma única linha vocal. Para que o texto seja completamente compreendido. Então, cai a polifonia, aquela de muitas vozes e vozes que não se entendiam muito bem. Justamente, depois do ápice da polifonia, né? Que as vozes conversavam simultaneamente, se imitavam e acabava que o texto, a linha principal, não era entendido. E então, eles, dentro de uma camerata, né? De um grupo, ah, vamos buscar algo diferente. Que é uma melodia acompanhada, onde o texto é o guia. E a música está a serviço daquele afeto, daquele sentimento que o texto quer transmitir. Então, nesse concerto, o Lacrimé, no dia 27, na sexta-feira, a partir das 8h30, no Estúdio Clio, principais compositores desse período, desde os compositores que começam a mostrar o início da ópera, grandes compositores da música sacra, também do finalzinho dessa troca, do início desses períodos, no Estúdio Clio, na rua José do Patrocínio 698. Queria agradecer a presença de vocês aqui, certo? E pra gente encerrar a Estação Cultura, a gente quer ouvir um pouquinho mais de música. Lembrando que a gente volta amanhã, a partir das 2h da tarde, com mais Estação Cultura ao vivo. Então, Andiara, Mumbach e Anderson de Lima, por favor, um pouco mais de música pra nós aí, pra encerrar a Estação Cultura, músicas que fazem parte do concerto Lacrimé, por favor. Primeiramente, então, antes da música, agradecendo pelo espaço, pela oportunidade de mostrar um pouquinho mais desse repertório do nosso projeto. E também convido novamente pra esse concerto, que apresenta, então, um pouco desse panorama, né, desse período, com música francesa, música inglesa, música italiana, com música vocal e também música apenas instrumental. Fofa, muita música. E a... então, a gente apresentou duas músicas italianas e a próxima é uma música inglesa. Come again, sweet love doth now invite Thy graces that refrain To do me to the light To see, to hear, to touch, to kiss, to die See again, sweet sympathy To see, to hear, to touch, to kiss, to die O... Voa Tchau